Eu preferia você ADC do que essa Miss Fortune aleatória aí, velho. Aí eu jogo ADC e o mid caga tudo. É sempre assim. É sempre assim. Eu jogo suporte e o jungle é um lixo. Não sabe nem o que tá fazendo da vida. Aí pronto, começou. Já só mostramos a maestria. Ó, prendeu ele lá. Ele já tá semana. Bate nele. Ele não usa a ma... É eu, hein, Timaka. Ok. Boa. O que? Dia da puta. Meu Deus, a MF quer dar tapinha no cara. Sai dai. Sai dai. Sai dai. Sai dai. Sai dai. A MF está descendo aqui ó. Tem um Shin. Eu nem percebi que tinha um Shin no time, tá ligado? A Miss Fortune é... Ela é melee, tá ligado? Ahn? Ela vai pra dar tapa. Não tá percebendo isso. Pra dar coronhada na ira. E esse Aço já voltou? Ele fechou bota. É, eu vou fechar o babado ali. Fechar um cap... Meu capítulo numa... Eu... Só capítulo. Ele devia ter ido defender o Mid. O porra. Ai, velho. Eu odeio esse Junk. Não tem senso. Vai lá, a Miss de novo. Volta não. Vai embora. Vai embora. Gente, ela ia voltar. Que assustada. Pra tomar um Q e morrer também. Pois é. Ia levar só um Q assim, velho. E o Yasu, 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 Yasu. Não te mata. Tem o ult. E exaust. Falei que a gente matava Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu sou muito bom Eu estou fazendo tudo aqui Gankando mais que o jungle O jungle deu um gank torto em mim E abandonou a mf, não é de ver isso Eu vou ficar morrendo com ela, dando uma tapinha no cara Ah Eu vou ficar morrendo com ela Cadê a maestria pô Cadê a maestria pô Mostrou no inicio e esqueceu né Se não tem mais maestria Ah não tem mais não Tá com vergonha Tá com vergonha Olha a vida grandida ali cara Eu errei Mentira Ah eu tava sem mana Tô sem irmã Tem o Inkyana louca? Ela vai MF se matar pro Yasuo Sai daí, mulher Ela vai se matar pro Yasuo, cara Parece o estado do Mazuke Deve ser mesmo Olha lá Ela bate parada ainda Ela batendo parada Olha lá Caralho O Ione me apareceu do nada Eu não entendi porra nenhuma Realmente Eu não vi Eu tava focado em matar a Irelia Eu também tava olhando pra Irelia Quando eu vi ele já tava lá em cima da gente Foi isso que aconteceu Olha lá Vai morrer Traga ruim O Shen ajudou ali Você vai voltar aqui Você tomou muito no seu cu, cara Eita Eita Cadê? Sumiu já Caralho Daqui ele sumiu Volta Pega Kaju Pega Pega Assistência Não pegou Explosão Explosão Não peguei Insiste Aí eu peguei Aí foi mentira Eu dei move speed, eu dei cura, escudo Eu peguei, eu dei o escudinho na ultima hora, pra destacar meu beijar Caralho, essa Nidali, velho, desgraçada Eu acho que a gente não faz esse coisa, eu tô sem mana aqui já Mas Kiana, você morreu Não saí A gente vai voltar, eu não sabia Tu vai? Volta aqui Flechou MF Se de novo eu não peguei assist Tô toda errada com esses jogos aqui, velho Tá daqui essa belha da puta Chuteu Luta frenética dos caras Tô que ser humano Matou Luta Molto Não Você Feito ainda Puta que pariu, moleque inútil Desimula o LoL Vai jogar Mine Ai quase, quase que eu levei a cabeça do Yasuo, nossa Yasuo tem reflexo Esse item é muito bom pra Yomi, cara, dá muito mais move speed do que deveria Alô, você parou aí? Oxi Pô, eu tava esperando ela passar aqui, ela ia passar aqui Não, ela ficou de múmia ali, eu tô sem a lente Ah, ela passou por cima? Pô, comprei a morte azul Pode ir, né? Esse é o meu capítulo preferido! Ah não! Tem muita gente aqui! Deixa eu... Ah porra! Ah... Eu acho que ela tem que estar toda hora, velho Meu W tava voltando Caralho, tinha muita gente aqui, velho Ah! 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 Ela vai fugir Ou não Eu acreditava que você matava ela Não, não, não. É brincadeira, eu sou brincalhosa. Morreu. Gente, eu sou brincalhona. A Kiana deu até uma volta e ainda acertou isso, claro que não vai que eu ia acertar. O MF tá achando que é fácil da GG com o Yono no time. Yono, Mairene e a Kiana, não o Yasuo. O Yasuo e o Shogu, a gente vai no solo dele, mas não. Eles tem um combo muito forte, mas eu tô muito forte também. Mas você não vai estar solo, você vai estar comigo. Entendi esse DP. Tá lá em cima a Kiana, morrendo. Ah, vai morrer sozinho. Morre sim, porque ela nem fica invisível toda hora. Morreu. Avancei. Eu vou avançar, eu tô com medo da Irelia, porra. A Irelia me sola. Não sola não, não sola não. Sola sim. Você tá achando que só porque eu tô forte, ela é um bonecão, cara. Mas é 2v1. É 2v1. Ah, ela... Porra. Você tem que lembrar que você tá comigo. Tá comigo. Bem, rapidinho. Esse, filha da puta, tá vindo pro Kai. Eu conheço. velho, se eu não recebeu... Mentira, mentira, mentira... Mentira, mentira... Mentira, mentira, mentira... Sa... Tinha visão, filha da puta. Se eu não receber cinco onrás nisso, vai ser sacanado. A visão, hum... Ah, pensei que não ia pegar assistência, porra. Não sabe brincar. Ai, ai, ai. Não sabe brincar, meu cu. Ah, achou que eu ia ficar sendo espancada, porra. Alô? Alô? Ah, Shen. Não, Shen. Não, Shen. Poxa, cara. Ai, eu consertar a merda dele. Já desceu, já. Olha lá. Caralho, você tá dando move speed do caralho, que isso? É. Para em BF, não é com essa porra. Ó, ela tá vindo aqui. Errei. Pegou o mato, vai ficar invisível. Cadê? Ela tá achando que ela tá sozinha. Ah, se pegasse. Eu tenho tudo, velho. Vou pegar tudo. Por que estão o negócio? Acho que você tá dando dano, né? Eu acho. Eu vi. Cara, mas eu também tenho muita refracção pra jogar com o Zione. Tá maluco. A MF subindo nas minhas costas, cara. Só no auto-ataque. Prisão de luz. Você tinha que tá bot, velho. Se eu tivesse bot, você já teria acabado esse jogo, assim, ó. A gente só perdeu tempo com esse ADC, né? Não me abandone. Não me abandone. É isso. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto